Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu tô aqui, né, na lavanderia pra fazer uma transformação aqui. Uma pequena transformação. E aí eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso, gente, tá? Eu convido você que fica comigo aí até o final desse vídeo e bora lá pro vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma organizada aqui, né? E aí depois eu vou, que aí fica melhor, mais agradável pra poder tá fazendo a transformação, tá? Eu vou fazer a transformação aqui nessa parede da máquina aqui, ó. Eu acho que vai ficar bem legal. Vou fazer assim meia parede madeirada, tá? Então bora lá. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que vai ficar bem legal. E aí 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 Isso, capítulo E aí 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 demais. Aí agora eu tirei aqui, ó. Aí tirei elas de lá, agora eu vou fazer o... Agora eu vou fazer o ripado. Vou limpar aqui a prateleira e bora lá fazer o madeirado. Música 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 Gente, como tá ficando? Só que bem demorado, né? Porque eu tô colocando tira por tira. Uma tira ó, uma tira mais, olha aqui uma tira mais clara e uma tira mais escura. Aí tá ficando assim, ó. Aí vai demorar, né? Até chegar lá no final, ó. Vai chegar ali no final, vai demorar. Então eu vou fazer aqui e depois eu volto mostrando vocês como que ficou, tá bom? Como que tá ficando? Ficando lindo, mas só que agora já são cinco e meia e eu vou parar porque eu não tô alcançando ali, ó de trás da máquina ali, ó. Porque ela atrapalha aqui, né? Eu sou pequena. Aí falta só aquele pedacinho eu vou colocando mais até onde que eu fui que aguentar. Olha que lindinho que ficou. aí eu vou acertar ali em cima, né? Ali, ó. Vou acertar ali que tá aqui, ó. Vou acertar aqui. E aí, sabe como é que eu já tô aqui? Já até prendi o cabelo aqui porque tá cansativo isso aqui, viu? Mas olha como é que já ficou bonito a hora que eu colocar as plantas, né? Vai ficar bem bonito. Aí, gente. Corta tira por tira até que eu tiro cada coisinha aqui dessa tira que eu coloco lá então é muito trabalhoso. Tá? E tá ficando a noite. Eu queria muito colocar esse vídeo hoje. Ó. É difícil tirar esse papelzinho aqui, gente. Eu queria muito colocar esse vídeo hoje mas só que não vai dar porque é cinco e meia até eu editar, né? Até eu editar até fazer capa subir e demora muito. Ó, consegui, ó. Tá. Aí agora demora bastante e não vai dar tempo. Então eu vou ter que deixar pra colocar amanhã. E aí eu coloco aqui. Ó, não tô alcançando. Ó. 8 2 1 1 3 4 4 6 20 4 21 2 3 1 Tchau, tchau. 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 olha, perfeito aqui, olha isso, com essas plantas ficou maravilhoso, eu vou virar aqui a câmera para mostrar a vocês, eu amei, acho que deu um charme para quem entra de lá, ficou bem bonito, então vou virar aqui mostrar a vocês, olha o vento que está aqui, está ventando demais, gente, para quem chega daqui, olha como ficou lindo a parede, está vendo gente, que linda, nossa, eu amei, olha, agora ficou bem bom, viu, olha isso, olha, que linda que ficou minha lavanderia, eu amei, aí gente, esse móvelzinho aqui, eu vou tirar daqui, tá, essa água que eu vou caçar, essa água roda na cidade, essa água, ela roda na casa toda, gente, tá, porque a gente enche os litros, né, enche as garrafas e coloca na geladeira, tá vendo, aí por isso que ela fica assim, escondidinha, eu não gosto desse galão no meio da cozinha lá, né, aí, antes ele ficava debaixo do armário, e lá dentro do armário, mas estava ruim, né, para colocar, aí meu amarelo foi e colocou aqui, tá, olha só, aí esse aqui eu vou tirar daqui, né, vocês vão ver no final, hoje não, né, aí esse móvel aqui eu vou tirar, né, eu vou deixar só a prateleira, que eu até pintei vocês aí no outro vídeo, e vocês ralaram comigo, Soraya, coloca, deixa só as prateleiras mesmo, vai ficar lindo, olha que lindo que ficou, não dá nem para tirar uma foto, né, porque sai aquele galão ali, ó, olha que linda que ficou minha lavanderia, gente, eu amei, 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 podia tirar já isso daqui, né, ó, tirar ali, peraí, como ficou bonito agora, só o galão ali que tá feio, né, ó, como ficou bonito, olha, eu amei, aí agora a hora que tirar esse armário aqui, que colocar só as prateleiras, vai ficar perfeito, aí sim eu vou envelopar, porque aqui é envelopar de madeira, né, aqui e essa daqui, aí quando tirar esse móvel aqui, eu vou colocar, vou envelopar também, e olha só, gente, tá vendo que ele tá descendo aqui, ó, tá vendo, ó, como é que eu já tá, mas não cai não, meu marido falou que não cai, porque tá parafusado aqui, ó, mas ficou feio, né, porque soltou, e nem pesado aqui não tá, ó, ó, aí eu vou tirar ele, essa folga do meu marido, eu pedi ele pra tirar e deixar só a prateleira, aí eu tô querendo pegar, eu tô querendo ver até onde que essa prateleira vai, né, porque eu vou chegar, vou pegar essa, eu acho que eu não vou deixar essa, porque ela tá muito caindo ali, não sei, vou ver depois, e essa eu vou chegar mais pra cá, ó, a parte de cima vai vir uma, vai ser uma prateleira que vai ficar assim, que aí vai ficar uma pequena, uma grande, uma pequena, né, aí ficou assim, olha que linda essa parede, gente, eu amei, olha, que coisa, olha isso, que lindo que ficou, muito bom, olha de cá, olha, olha essas plantas aqui, gente, olha isso, hoje à noite eu vou molhar elas, nossa, ficou linda, 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 amei minha lavanderia assim, amei, 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 olha que delícia, esse chão tá limpinho, porque eu passei só um paninho mesmo, ó, aí ficou assim, lindo, fala comigo o que, olha, fala comigo o que vocês acharam, tá bom? E é isso, gente, vou finalizar com vocês com esse fundo maravilhoso que ficou aqui, olha, que fundo, chega mais pra cá, ó, que fundo lindo aqui, vou finalizar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Então, quem gostou, deixa o gostei, aguardem aí os próximos vídeos, porque vamos ter muita novidade, tá, por aí, aguardem, e é assim, só que tem coisa que eu dependo do meu marido, igual ontem, eu podia ter liberado o vídeo ontem, mas aí como eu não aguentava puxar a máquina, até que eu aguentava puxar essa máquina, só que eu fiquei com medo, sabe, de puxar e quebrar o pezinho, quebrar ela aí, aí eu preferi esperar meu marido chegar, então tem coisa que depende não só de mim, né, que depende dele, e tem coisa que depende que eu vou fazer, que depende de chegar, né, que eu comprei pela internet, tá bom? Então é isso, ó, beijo pra todos vocês, espero que tenham gostado, eu amei, 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 aí como eu falei com vocês, eu tô a louca do madeirado, né, gente, mas ficou lindo, amei, então, ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo.